Olá, um bom dia, dia com Jesus, estamos de volta nesta quarta-feira para trazer uma palavra de Deus ao nosso favor, para que sejamos ajudados e abençoados por Deus. Estamos de pé, estamos felizes porque estamos de pé, nenhum vento tem nos derrubado, nada tem colocado nós sobre terra, por isso você estar de pé, isso faz um grande sentido para você. E Paulo diz aqui no versículo 18, da sua carta aos Efésios capítulo 4, ele diz, entenebrecidos no entendimento, veja, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, veja, olha o que faz a pessoa estar caído, isso significa que ele está entenebrecido no entendimento, quer dizer, quando um homem toma o seu próprio entendimento, ele com certeza vai cair, e Paulo usou essa palavra, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então cada homem quer fazer da sua maneira, né? Mas isso não é bom, isso fala que você tem uma dureza aí no seu coração, e você não quer ouvir a Deus, não quer dar ouvido para a palavra, Por isso a sua vida está entenebrecida, você está caído da presença de Deus. Levante e ante, disse Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um bom dia com Jesus, seja salvo, tu e tua casa. Deus te dê um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.